E o MW3 vem se tornando um dos codes que mais lançam skills gratuitas ali pra você liberar e tá usando na sua arma. Praticamente todo mês rola uns 2 a 3 eventos ali, que você faz algumas challenges ou só joga por XP e garante ali uma camuzinha nova pra sua arma. Algumas nem valem a pena o esforço e são muito feias, mas outras, cara, valem muito a pena. E a maioria dessas camus aí são por tempo limitado, então quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. E ontem eles lançaram mais uma dessas camus aí, só que essa, na minha opinião, é uma das que valem a pena, porque ela é uma cor bem chamativa, é animada. E pra liberar ela o que você precisa fazer é só jogar, você tem que pegar 540 mil de XP ali. Isso daí deu em torno de 8 horas a 8 horas e meia de gameplay pra eu liberar ela e hoje eu vou tá pegando mais gameplays aí com ela. Mas antes disso não esquece de deixar o likezão aí. E se for novo e chegou agora, cara, se inscreve aí nesse canal, aqui tem vídeos e lives todos os dias de Call of Duty Multiplayer. Então se curte qual é o multiplayer e tava procurando um canal aí pra isso, aqui você achou o seu lugar. Então já se inscreve aí pra dar aquela força e bora lá pras gameplays. Bora lá, galera, olha como essa camu fica aqui no jogo, tá? Eu curti, cara, tipo, o vermelho é uma das minhas cores favoritas, não à toa aí é a cor da logo do canal, né? Tipo, qualquer camu que vem com essa cor assim, é da hora, acho que já é a terceira vermelha se que vem, né? Aí essa aqui sem sombra de dúvida é a mais loucona e ela é animada, né? Então, sei lá, eu achei essa daqui na minha opinião da hora e é uma das que vale a pena, né? Porque como eu posto ele, vamos examinar a introzinha rápida, pô, tem umas aí que vem que, pelo amor de Deus, aquela do Duna lá. Ou, tipo, tem umas que era o evento semanal, acho que não era nem animada, que era evento mensal no caso, né? Tipo, essa aqui que é só jogar é de boa, mas, sei lá, tem que jogar bastante tempo, acho que... Eu fui uma das primeiras pessoas que liberou ela aí, cara, pelo menos no Brasil, porque... Eu não tô vendo muito ela no lobby, não, porque são oito horas de gameplay, né, pra liberar ela, mata-se o carete, velho. Então, tipo, oito horas e meia, por aí, tipo, levei ontem pra liberar ela, então... A galera vai começar a liberar daqui a uns dois dias, assim, aí vai ver bastante ela. E aí, é aquela coisa, esse cara, essa daqui vale a pena, então se fosse você, eu jogava um pouquinho, dava um gás esses dias aí, Porque tem 13 dias pra liberar ela, demora um pouquinho, então... Joga aí um pouquinho a mais aí, só pra liberar ela, porque depois... Acabou, né? Depois que... Que acabar esses 13 dias, não pega mais, então pega, ó... Joga aquela de fogo lá, cara, também valia muito a pena, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, então... Quando eu ver essas camas bonitas... Dá o gás pra pegar ela, porque, mano, elas ficam raras, a galera fica toda perguntando... Aí, onde tu conseguiu essa cama, não sei o quê... E aí, tu só fala assim, mano, quem pegou, pegou. Mas bora agora também pegar uma gameplay com ela, porque eu já tô jogando com a BP aqui, kit de conversão... Se quiser, a classe tá no vídeo de ontem... E virou uma das minhas armas favoritas, mano. Essa arma tá muito, muito boa. Ai, 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 matei, matei, matei. Aí vai falar que não é da hora essa cama, hein? Esse foi só eu, mano, ontem quando eu liberei, eu falei assim... Porra, achei essa cama da hora, eu vi alguns caras falando... Porra, mano, não quer, mas não dá ver, mano... Porra, é gosto, né? Gosto é muito pessoal, mas eu... Eu, sinceramente, é da hora. Vocês sabem que eu não tenho nem essa, não. Quando eu acho uma merda, eu já falo... Porra, isso aí tá uma merda, hein? Eu tô muito sincero, até demais as vezes aqui, então... Eu realmente curti... Esse update do... Mano, esse update é aquele update, sabe, que tipo... Porra, do nada... É... Os caras só tomam update aí... Que traz uma arma muito boa pro jogo... É o kit de conversão, mas... É a Reaper do Ghost, né? Então, tipo... Dá pra considerar uma arma nova, muito boa e meta... Ainda trouxe uma cama muito foda, que é só jogar que você libera. Então, tipo... É aquele update que ninguém espera aí, que tipo, surpreende, sabe? Foi um update interessante ontem de conteúdo pra gente... Que me deu já dois vídeos, pô. De ontem pra hoje, porque são duas coisas muito legais. Agora eu tô quase no vetal aqui. Mais uma aqui é vetal. O cara vai tá nascendo aqui, então tem que tá esperto. Ontem mesmo eu já soltei o guia de mapa desse mapa aqui pra quem é membro do canal. Então, quem quiser saber como jogar bem nesse mapa e pegar streak, look, essas coisas... Eu só tenho minhas estratégias lá, mas aí tu toma um headshot na merda desse e não adianta de nada. Quebrou totalmente o meu marketing aqui, mas aí é foda. Oi! Oiii! O Ravan saiu! Bonte avançada Porra Foda que eu peguei no finalzinho Só Fiquei partir pra cima agora Se ele pegar essa B Eu vou ter menos tempo ainda Matei 16 Fica puto mano Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Não sei Não dá Ainda perdi a gunfight Mas tá bom Vou perder o jogo também Aqui era só o nuke pra salvar Eu demorei pra strincar Não vou negar que eu ajudei Ali na B ainda Seis capturas e tal Mas A história não vai vir não Porém 71 kills agora Mano Cara Essa arma é muito boa Recomendo demais Você ver o vídeo De ontem Se você quiser Se você ainda não Tá jogando com essa classe E muita gente Tem perguntado aí Nos vídeos e nas lives Que óculos são esses Que eu estou usando agora E esse daqui É o famoso óculos De luz azul Da Evne E protege seus olhos Dessa luz azul aí Que seu smartphone Sua televisão E seu monitor Emitem né mano E além disso Usando esse óculos aqui Você vai sentir que a sua visão Vai ficar muito menos cansada E o seu sono Vai ter uma melhora de qualidade Muito grande Após horas de jogatina Então Recomendo demais Quem é inscrito do canal Vou tá deixando aí Um link na descrição Que entrando por ele Você ganha 30% De desconto Mas é só nas próximas 48 horas Então já corre lá Pra garantir o seu também Força Toma Corre não Toda aqui teammate Tá ligado no respawn Pior que só nasceu um disfarce Tava precisando disso agora Vai dar Essa arma não tem tanto alcance Assim Bom Peguei outro vant aqui Vou segurar Enquanto eles estão mandando Vant aí Que é coisa rara Se não tiver mais vant no ar Eu mando isso aí Não vai dar não Não vai dar não Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Pra essa casa do fundo Deu sim Deu sim Deu sim Essa arma aqui Um ponto fraco dela É que ela não tem um alcance Tão alto quanto a da BP Normal né Então tipo Se eu ficar entrando Nessa Riga Fights Aqui Vou perder Eu vou morrer Tem cara em cima Tem cara em cima Sabia que eu vi ele Antes de pegar o Versace Que tava aparecendo No mesmo andar Que eu E aí Avança ou não avança Três Passa um Passa outro Agora é avança Acabou a bala Não Avança ou não Vamos controlar Bravo Não Bora, bora Mais um é outro VTOL, a gente entra no jogo De novo VTOL Vamos garotar esse VTOL A Calvetou aqui em cima deles E aí vou torcer pra eles avançarem Vai ter que avançar agora, parceiro Gente, bora Isso que é jogar inteligente, rapaziada Mas agora vamos jogar inteligente pra manter esse Aqui, né O máximo que é possível Esse cara lá em cima da casa Vazei Vazei, vazei, vazei Tá lá, moleque Ele não sai de lá Dois Três Quatro Tem muito tempo, eu quero garantir esse nuke Então Dá uma segurada, vê se rola algum vant Alguma coisa do tipo Os caras saem aqui por essa porta Eles querem a B também, então Jogar por aqui Posso garantir umas kills Meu amigo Olha esse drop shot O inimigo está capturando o braço Asegurando o objetivo O inimigo está ali Tamo controlando o alfa Não Não Era só camperar, mano Mas tá bom, mano Tá bom, tá bom Vamos ganhar essa partida Pelo menos Perda os nuke Perca os nuke Que meu amigo Não pode Dá pra dropar uns 75 aqui Cuidado Dá, hein É isso 75 kills aí Vitória Essa aqui eu ganhei Pelo menos Caraca Outra Eu matei 70 Perdi, pô Quase foi o nuke Mas Essa daí é a camuflagem nova, cara Eu achei da hora Recomendo vocês pegarem Porque como eu falei É tempo limitado Então É uma cama da hora Vale lá Você jogar um pouquinho a mais Pra garantir ela Nesses 13 dias aí Que falta Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo